Opa, aqui vamos ver se está mais ou menos nessa ideia aqui, estoque do mês, aqui eu coloquei de ar, mas vamos colocar teoricamente o estoque do mês né, começou janeiro, com 100 bujões, 100 bujões cheios, e ali a data, vamos supor aí, 1º de janeiro mesmo, aí vendeu para o cliente Pedro, 2 bujões por 120 cada, aí ali no dia 1 de janeiro também ali né, vendeu ali para o mercadinho do lado, vamos colocar aqui o mercadinho do lado ali, vendeu 2 bujões para ele, e aí vendeu cada um por 150, aí beleza, ele vai somando ali na lateral né, o valor automático, e ele já vai descontando ali, então se você vendeu ali 4 gás, ele já vai tirar 4 gás, vai te dar 4 gás vazio né, de 100 que estava cheio, já ficou 4 vazio, e já vai mostrando que tem 96 cheios, aí supostamente você já chegou lá no finalzão mesmo, lá no finalzão, já está bem aqui já, você já encheu aqui as planilhas, já não tem mais, já não tem mais como fala, linha para poder colocar, aí você vem aqui e inserir planilha, inserir linhas para dias, e aí ele vai, você sempre clica no número do lado aqui, ele vai e aumenta a linha, então você já pode ter né, mais uma linha ali, vamos supor dia 31 do 1, então já vou colocando, e ele vai somando igual, tá vendo que eu vou colocando aqui ó, ele vai, ele vai dando, ele vai funcionando normalmente, você vai acrescentando linha, ele vai, ele vai acrescentando normalmente, funcionando normalmente, então você pode né, passou ali da quantidade de dias, né, passou da quantidade de dias ali, acabou a quantidade de linhas aqui, você só vem aqui, clica em qualquer um desses campos laterais aqui, né, desses números, números, insere dia, ele vai inserir uma linha ali a mais, e a, a soma, a fórmula continua igual, continua igual, então vai, vai sempre aí funcionando normalmente ali.